O que é isso? É 50 que faz 2, é naneiro, é 50 naneiro, é uma zero ninja aqui Bom, quem engança agora é o segundo O que é isso? 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 Vem pra cá, que os caras vão jogar aí O que é isso? 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 Olha lá Boa noite. 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 E aí, se você ficar em molde, se você quiser passar, você pode passar. Mas o cara tem que aceitar ou ele é obrigado a aceitar o passado? Se ele passar, você é obrigado a aceitar ou não? Não, o problema é o seu no caminho dele. Se ele quiser passar o passado, eu não sei. Se ele quiser passar o passado, eu não sei. Se ele der uma bola no pano, eu não estou brincando. Eu vou, dá para lá. Cuidado ali, se ele der uma bola no pano, eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Eu estou brincando aí, ó. Tchau, ninguém quer barulho. Se ele quiser uma bola no pano para a gente ficar nessa visão aí, é vantagem para quem virou. É, eu estou brincando. Eu estou brincando. Se ele quiser uma bola no pano, falar de homem. É a bola no pano na mesa, né? Você vai tirar junto ali. Olha o pano nessa mesa aí. ... Chegando aí que isso vai serятьado Ou não pode dar não Por que não, parliça? Você não pode tirar o parceiro Parliça, parliça Depois de ver no Papa Cuara você tem que ter costura É melhor pegar ela em casa É melhor pegar ela em casa É Daniel, sai dessa roupa e vai apanhar porque morreu Não, não vai passar esse tempo comigo aí Você vai acabar aí Bebido, bebido Vim, os caras devem estar pegados lá Não, só você acabar aí Vim, os caras devem estar pegados lá 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 Você pegar aqui isso o papão... Deve fazer só aquela volta... Eu acho que se ele levar a vantagem em matar a volta... Porque ele vai levar a vantagem... Se ele levar o campeão... E não vai ficar com a problema... Só, só, só... ...perte ver... Peraí, depois que eu aprendi isso aí, né? Nasce no pinho e depois ele vai ficar melhor ainda. Vamos ficar melhor ainda, com um abraço. E aí, nós vamos ficar melhor ainda. E aí, nós vamos ficar melhor ainda. Mas, o que é mais... Não é o que é mais... Não é a verdade, né? Os caras viciarem. Vocês querem privados. Os caras viciarem pra caralho. Os caras viciarem pra caralho. Os caras viciarem pra caralho. Os caras mal limpo, os caras tudo sabe tanto, né? Bola nessa Bola na 5 de renda 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 Bola na 5 de renda